E aí Caralho que chuva E eu ainda levei uma ferroada de uma abelha aqui no pescoço Puta que pariu Agora se der um pãozinho aqui é massa Beleza Daí ela vai estanca aí no meio Vai lá pro meio e dá um borrachão Fica dando zerinho que nem você tava dando ali dentro Fica dando zerinho ali Afunda mais ali no meio É porque os caminhão Pra ficar mais baixo ali Fica dando zerinho ali no meio Fica dando zerinho Fica dando zerinho ali no meio E aí, mas ficou massa, viado Mas eu não sei o que ele fez Fica dando zerinho ali no meio 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 Na CG e na Pop eu consigo fazer o zerinho que o pé fica totalmente no chão, agora aqui o pé fica lá em cima É mesmo costume também E aí 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 Vamos ver se vai ter uma milhação e aí o que mais dessa daqui e aí 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 Tempo da pega que eu não treino A partilha traseira nova, medo de dar um puxão e ela não segurar A gente vai tomar banho na água A partilha traseira nova, medo de dar um puxão e ela não segurar A partilha traseira nova, medo de dar um puxão e ela não segurar A partilha traseira nova, medo de dar um puxão e ela não segurar